Fala aí galera, tudo bem com você e Zéu na área galera, não tô falando muito alto porque agora é 2h24, olha esse horário galera, 2h24, meu deus do céu, Berg, e a gente tá aqui gravando, e eu tô em live porque já solta o boost galera. Entendi, já morri aqui, entendeu? Eu também, porque eu não aconselho o cheque. Qual que é pra... É o X, é o X. Ai desculpa, desculpa, fez um barulhão cara, desculpa. Ai meu deus, fiquei todo louco, já começa o vídeo assim galera, no skill test, porque a gente vai jogar um skill test hardcore moleque aqui, Guimosa falou que tava com vontade de jogar skill test hardcore, então Guimosa, isso aqui é prato cheio. Que belo horário né, pra jogar um skill test hardcore. Na moral, eu adoro jogar skill test hardcore de madrugada. Ai gente, desculpa mesmo pelo bagulho, calma, foi mal. Eu adoro. Eu falei, eu vou roubar aqui, aí o criador, ele colocou um bagulho ali. Pior que ele deve ter tomado um cuidado. Que da hora, você pula e entra no all ride. Não aconteceu isso comigo. É que você tem que deixar a palma de lado né, garota. Nossa, ah mano, eu ri de burro aqui galera. Pessoal, explode nesse likezão, se inscreve aí no canal. Ó, tem que dar um pulinho de all ride pro outro aí. Que? É no próximo, é no próximo. Caraca, que hardcorezão. Pra entrar pro tubo, é isso? Calma, eu errei aqui por besteira agora. Tem um aí que você tem que soltar o turbo no primeiro, eu acho. Não, nem precisa na real. Acho que em todos né. Tem que soltar o turbo. No primeiro eu só tenho o turbo. Que? Mano, o criador renovou galera, na moral, ficou muito louco. O terceiro, você não pula e solta o boost, você solta o boost e depois pula. Só isso mesmo. Calma, então você solta o turbo antes. É, e depois você pula. Pelo menos funcionou pra mim. Vou tentar. É, é isso mesmo garota. Você é esperta hein. Isso, aprendi com quem? Ah, agora vai ficar fácil Gui, mas é isso mesmo. É isso mesmo garota. Eu errei acho que no último agora. Caraca, você manjou hein. É isso mesmo. Você é mó feliz por isso mesmo. Não, manjou demais. Ai, 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 ai. Consegui. Consegui, que moz. Boa, Zezinho. Passei. E agora? Só fazer isso, pegar o cheque? Cadê esse cheque? Não, tá falando que ele tá pra baixo. Calma. Caraca, é muito difícil isso daqui, cara. Tem uma seta aqui, o que é pra fazer? Ih, cara. Tá todo mundo junto aqui. Tá, tem um buraco. Não é difícil não, tu vai ver. Você mesmo pegou o macete aí. Eu pego o macete pra vocês, pô. Nossa, galera. Entendi, entendi. Não. Nossa senhora aí. Dá o pulo na mitagem. Mas eu entendi o que tem que fazer aqui, ó. Safezão, moleque. Aê. Agora dá o pulinho. Passamos aqui no esquema. Ai, caraca. Ai, errei um nitrinho, mano. Nossa senhora, velho. Ai, tô todo torto agora. Foi. Poxinha. Tu vai passar aí, Guima. Tu descobriu o método? Tu descobriu o método, tu vai passar. Mano, tá difícil chegar pra outra pista. Galera, eu tunei esse carro pra essa corrida. Mano, esse método que tu desenvolveu, Guima, é perfeito, velho. Não, é sério. Porque utiliza ele aqui mais pra frente também. Olha. Aí, ó. Ele mesmo. Uh. Deu merda aqui, galera. Mano, que corrida top, na moral. Caraca. Caraca. Caraca, tem que virar aí, velho. Era mais simples do que eu imaginava aqui. Agora eu percebi. Alguém me chamou pra corrida pra observar o Zéu? Vai. Vai, 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 vai. Múcia. Sem errar. Aí, passei. Caraca, é muito controle de carro, mano. Pra cacete. Eu tava errando na parte fácil, mano. Quase. Mas aí eu vou tá roubando. Quero fazer bonito. Ó. Caraca, só foi eu falar. Meu Deus. Acabei de falar. Quero fazer bonito. Mano, ele tá voltando. Ele tá aqui há mais tempo que eu, então... Eita, pega. Nossa, tem que cair ali. Que? Beleza. Eu já errei até como fala. O nome que eu tenho de tontura. Labrintite. É. Tem que mó ficar invertindo o carro, virando seu ponto aqui. É por baixo? Bom, creio que seja por baixo. Na real, não. Acho que não é por aqui ainda não. Tem que voltar. Vou dar uma volta. Mas ele tá subindo ali. Calma. Calma. Deixa eu ver esse rolê. Não é só a gente tacar um litro pra cá, ó. Eu acho que não era assim, obviamente. Era pra gente jogar o carro e, tipo, sair coisando ali. Mas deu certo. Eu só tinha que virar o carro e fazer o looping ali. Não sei. Roubou ou foi? Roubei não. Vou te observar. Que curioso. Não pegou. Não pegou o turbim. Não pegou o turbim. Roubei não. Era pra fazer isso mesmo. Só que você tinha que fazer o... O ridezinho bonitinho. Eu só fui direto pro checkpoint. Aí, fui. Aí, tô te vendo, Zé. Ó, louco. Já chego assim, pô. Só falta acabar a corrida agora. Vou ficar bravo. Finalmente consegui. Finalmente conseguiu me assistir. É. Olha o shake aqui, ó. Quase fui até o shake. Mano, esse carro é muito bolado, véi. Esse daí eu não ia conseguir não, véi. Desculpa, é que tudo é difícil pra mim, cara. Que isso que mostra. É difícil não? Nossa, Zé. Você mal controla o carro bem. Nada. Tipo, você colocou ele direitinho pra encaixar, tá ligado? Aham. Deu certo? Deu certo. Caraca, era aqui mesmo. Tem que pular aí, hein? Tem. Uh! E agora? Calma que eu fui pulado errado. All right, Zé, véi. Caraca. Tinha apertado o bolinho sem querer, véi. Peguei. Boa. Mano, eu peguei muito na cagada agora. Eu vi, mó girou, cara. Nossa, é aqui. Eita. Ah, mas é só dar um pulo, Zé. Quando você estiver na rampa e soltar o nitro. É. Eu tentei pegar na cagada aqui de novo. Pode crer, é verdade. É, então abrir ali, você pula e... Vem normal assim, né? É, vai. Tem que pular mais cedo. Muito. Aê. Aê. Nossa. Eita. Tentei, né? Nossa, tem uma sequência de desafios. Pula. Acho que pula. Arruma e solta o turbo. Aê. Aê. Arruma. Bonito, garoto. Nossa, foi bonito agora. Pera, pera. Não tinha como juntar aí, não. Ah, tá. Tá aqui, ó. Pelo menos ele foi bonzinho. Ele poderia ter deixado mais um. É. Solta o ninho. Ai, vai dar merda. Ah, é o lado. Tem que ir pro outro lado. Quase, mano. Era muito do lado. Pensou? Vai que, né? Se volta no buraco. Sim, tem que riscar. Só um nitrozinho de aleluia, né? Vai que. É. Ó, ó, ó. Foi. Tranquilinho. Meu Deus, e agora? Sem turbo. Ó. É isso, Zéuzinho. É isso, guimosa. Ai, meu Deus. Foi. Boa. Finalmente. Nossa, foi lindo. Já tô vendo a rampa ali. Eu acho que ia pra gente fazer isso aqui, ó. Ai, caraca. Cheguei um pouquinho pra frente. Trolou, mano. Dá pra soltar um nito ali, ó. Dá. Eu acho que era pra eu voar ali, ó. Não é. Será que eu tô girando muito? Não é. Ali onde você fez, não. É verdade. Tem como pular. Ah, não, não. Pular não, porque aí você não vai pegar a velocidade. Talvez eu tenha que acertar o ângulo aqui, ó. Uh. Assim. Ah, é. Agora inclina assim. Não. Tá errado isso aí. Tá meio mal calculado. Só mais pra pegar o bush. Ó. Você vai pegar de novo. Pula. Mirou. Soltou. Sobe, 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 sobe. Nossa senhora. Mano. GG. Foi lindo isso aqui. Foi. Eita. Passou demais. Calma, o outro você consegue pegar. Consigo não. O outro ali. Nossa, essa parte vai ser difícil. Vai. Nossa, aqui vai ser muito difícil. Eu tenho que acertar o ângulo. Meu Deus, cara. Eu vou ter que sair andando no ar. Que absurdo, mano. Isso aqui vai ser muito hard. Ai, caraca. Não. Não. Fui trollado demais. Passado, eu decidi demais, mano. E agora? Ah, tá de sacanagem. Foi pouco, agora foi pouco. Como eu sempre digo, aqui na nono live, vocês veem os bastidores, meu sofrimento real. Lá no YouTube é fácil. Uh, passei. E agora cadê o final? Amei, né, galera? Deve ter algum buraquinho pra passar pra cá pra cá pro final. Onde tá o final? Ah, tá ali. Ah, o que eu vou ter que fazer aqui? Vou ter que... Vrum... E... Vrum... Ah, passei por trás dele. Vem aqui, ó. Tem que ligar o freezer. Aí, ó. Beleza, moleque? Galera, finalizamos aqui com quase uma hora de corrida. Dava pra ter terminado mais rápido? Dava. Mas a gente terminou ali em 52 minutos. Olha que corridinha louca, beleza? Valeu a pena, porque eu até tunei esse carro pra essa corrida. Beleza? Então, explodem esses likes e vocês curtiram o skillzinho asiáticozão aqui. Guimosa aí participou comigo, só que ela caiu. Teve o Adrien que caiu. Deixa eu dar um salve aqui pra galera. Salve aqui pro Luizinho, Dom Cleno, Lobo Branco, Ansiosa. O Antigão Gamer. O Savi Hacker e o Tizão. É nóis. É Guimosa que tá ali assistindo que ela caiu. Ela voltou. É nóis. É nóis, galera. Valeu. Fui.